Quero te amar Tudo vai rolar essa noite Quero me entregar de vez a você Quando o sol se for no horizonte Quero estar ao seu lado, te ver a cada amanhecer Vamos viver para sempre uma loucura sem igual Nossos corpos amarrados nesse amor São desejos e carícias Sem limites de paixão Só nós dois apaixonados Quero te amar Quero ter você Mais uma noite mais e mais Sentir prazer Quero te amar Quero ter você Mais uma noite mais e mais Sentir prazer Tudo vai rolar essa noite Quero me entregar de vez a você Quando o sol se for no horizonte Quero estar ao seu lado, te ver a cada amanhecer Vamos viver para sempre Uma loucura sem igual Nossos corpos amarrados nesse amor São desejos e carícias Sem limites de paixão Só nós dois apaixonados Quero te amar Quero ter você Mais uma noite mais e mais Sentir prazer Quero te amar Quero ter você Mais uma noite mais e mais Sentir prazer Quero te amar Quero ter você Quero te amar Quero ter você Mais uma noite mais e mais Sentir prazer Quero te amar Quero te amar Quero te amar Quero te amar Quero ter você